Salve, salve, rapaziada! Arroba Passarinho 95 chegando com mais um conteúdo sobre Grêmio aqui no canal do Farid. Se inscreve no canal, chama no like, ativa as notificações também, deixa o teu comentário sobre o conteúdo que eu vou gravar por aqui, beleza? Gurizada, não é informação, é opinião. O que eu acho que Renato Portaluppi fará contra o Flamengo? Todo mundo sabe, inclusive dito pelo próprio técnico Renato Portaluppi, que a sua preferência de estilo de jogo é ofensiva. Renato faz times para atacar o adversário, times ofensivos. Renato gosta de pontas para ter válvula de escape, para poder surpreender o adversário com jogadas de velocidade, de toque, com seus times ofensivos, com uma formação mais para atacar do que propriamente para defender, mas claro, tentando achar um equilíbrio. Na minha opinião, Renato deverá fazer diferente contra o Flamengo. Renato sabe que o time, nome por nome, peça por peça do Flamengo, tem mais qualidade. Sim, tem mais qualidade que o time do Grêmio. Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson, enfim. O Grêmio tem bons jogadores, mas esses jogadores do Flamengo têm muita qualidade. E talvez, se o Grêmio tentar partir para cima do Flamengo, pode acontecer como aconteceu no bom jogo que o Grêmio fez contra o Flamengo, no primeiro turno do Brasileirão, mas que acabou sofrendo uma goleada de 3x0. Ou seja, eu acredito que Renato Portaluppi dará a bola para o Flamengo e irá especular. Eu acredito que essa será a estratégia do Renato. Renato também é um técnico que sabe ler o adversário. E lendo o Flamengo, lendo a qualidade e o perigo que pode representar atacar o time do Flamengo e dar espaços para a equipe carioca, imagino que ele deva adotar uma postura mais cautelosa, dando a bola para o Flamengo e saindo na boa, saindo no contra-ataque e pegando o Flamengo aberto. O que vocês acham, rapaziada? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu! Forte abraço.